Uma noite de união em prol da cidadania. Foi lançada ontem em Campo Grande mais uma edição do Transporte e Cidadania do SESC Senat. A TV Record é parceira no projeto. Dar as mãos para construir uma sociedade mais democrática, mais humana e menos injusta. Frase muito comentada na cerimônia de lançamento do Transporte e Cidadania 2010. Com auditório, cerca de 20 parceiros. Entre eles, a TV MS Record, representada pela gerente de jornalismo da emissora, a jornalista Ana Raquel Copetti. Projeto que chega à 12ª edição, investindo em responsabilidade social. O SESC Senat, junto a todos os seus parceiros, pretende promover caminhos mais justos. E justiça deve ser feita em qualquer lugar indistintamente. Por isso, nós queremos ir aonde for possível. Nós queremos levar o nosso transporte e a cidadania. Na solenidade, as palavras dos convidados e o vídeo exibido revelam a importância da união do trabalhador do transporte e o cidadão. Ainda mais num evento dessa importância, que une todos num só objetivo, a cidadania. O trabalhador em transporte já tem um contato bastante importante com a população no seu dia a dia, transportando as pessoas, transportando os produtos. Mas nesse momento, ele tem a oportunidade de estar confraternizando, está oferecendo algo além do que transportar as pessoas. No último transporte e cidadania realizado no ano passado, a TV MS Record participou como parceira pela primeira vez. E transmitiu o evento ao vivo. Mais de 17 mil pessoas puderam participar de atividades esportivas, recreação, educação e saúde, além de efetivação de documentos e justiça itinerante. Entre os parceiros, o Exército Brasileiro. As nossas atividades estão inseridas com a participação da cidadania do nosso país. O transporte e cidadania 2010 será lançado no dia 24 de julho no Parque Jacques da Luz, que fica no bairro das Moreminhas, aqui na capital. Tchau! Tchau! Obrigado.